A gente que quer passar, o samba está animado, o que eu quero é sambar Mas esse samba, que é misto de maracu, essa vai ser o velho, o samba tem frito e curto Marinhada, o samba como esse não legal, você não vai querer, e eu chego do medo Marinhada, o samba como esse não legal, você não vai querer, e eu chego do medo